Os arquétipos, sempre os arquétipos são ancestrais, então o poder do arquétipo é tremendo. Se você souber utilizar o arquétipo, conhecer o arquétipo, aquele que é melhor para você, aquele que está no seu melhor momento, você quer, por exemplo, saúde. Arquétipo para saúde, alguns são poderosos. Tem que ter cuidado com a sombra no arquétipo, ou seja, um arquétipo de poder tremendo. Leão, qual é a sombra do leão? O leão tem um poder, ele é o poder em si. Entretanto, o leão vive, luta entre leões, entre grandes animais. Você não pode pensar que vai ter e utilizar, colocar no celular o arquétipo do leão, a foto da águia, do urso, e vai enfrentar todas as outras pessoas, seus concorrentes, seus amigos, familiares, como se você fosse o leão, a águia, e os outros fossem simplesmente esquinos, pequenos animais. Não, você só enfrenta leões. Esteja preparado para isso. Por isso, é muito importante que você conheça o domínio dos arquétipos. É uma das formas mais clássicas para que você entenda como transformar o seu ano. não só em 2024, isso é muito importante, tá? Não só em 2024, mas como você pode transformar toda a sua vida. Eu trabalho com isso há mais de 20 anos. E, para mim, o resultado é tremendo. Diariamente, o resultado é tremendo. Diariamente, tirando algumas exceções, óbvio, né? Mas os resultados da utilização dos arquétipos são incríveis. Incríveis mesmo. E eu quero falar para você. Se você quiser aprender mais sobre os arquétipos, nós temos aqui o curso Os Arquétipos, www.cursoosarquétipos.com.br. Está aqui na nossa biografia. O link está na descrição desse vídeo. Olha, conheça, vale a pena mesmo. Porque, se você tem na sua casa um arquétipo, digo para você, um negativo, esse arquétipo pode tornar a sua vida um problema e pode impedir que todo o resto que você tem é uma troca de energia. Você tem um arquétipo negativo. Eu vou te falar um arquétipo negativo. Para a prosperidade, para o sucesso, para a riqueza. O garfo torto, o garfo sem dente. O talher dobrado, velho. O prato quebrado, trincado. O copo trincado. Esse tipo de coisinha simbólica que está ali na sua cozinha, dentro da sua casa, no seu escritório. Está ali porque você gosta. Aquela caneca tão bonita lá de direito e tudo mais de medicina que você tem, mas deu, lascou. E você, 20, 30 reais. Você não troca porque, não, eu ganhei na época da formatura, não vou trocar. Você tem que trocar. Esse tipo de coisa, você joga fora. Você nem doa porque você está doando uma coisa negativa, que já é um arquétipo negativo. Isso eu aprendi há pouco tempo. Eu sempre doei tantas coisas e às vezes doava muita coisa. Não é útil para mim, eu passo para o outro. E o que acontece com isso? Eu estou passando o tal do emaranhamento quântico. Eu estou me ligando à pessoa. Como eu dei algo que eu usei, esse algo, esse pertence, tem energia. Então, vamos lá. A minha energia, a taça, essa taça com água, ela tem a minha energia. Se eu doá-la para alguém, esse objeto aqui retém a minha energia. E é um arquétipo tremendo, esse aqui. Se você quiser conhecer mais, olha, é só me seguir, tá? Esse aqui é um arquétipo poderoso para uma determinada situação, junto com outro arquétipo, que é a água, o arquétipo da vida, tá bom? Mas você vai e doa essa taça aqui, vamos supor que ela tivesse um trincadinho. Você doa para alguém. Você nunca viu essa pessoa? A partir do momento que você doou, aquela pessoa recebeu esse arquétipo, ela vai estar ligada com você no emaranhamento quântico. E o que é emaranhamento quântico? Emaranhamento quântico é a ligação da sua energia com a da outra pessoa. Então, você não sabe se a pessoa está vivendo que momento nessa vida, qual é a etapa de vida que ela está. Se ela está uma pessoa agora negativa, positiva, fazendo coisas negativas ou positivas. Mas, e ela tem o seu endereço. E qual é o seu endereço? O emaranhamento quântico? A energia que está aqui, na taça. Ok? A energia que está aqui. A energia que está no garfo, no prato, na roupa que você doou. Então, muito cuidado. No fato de doar roupas, por exemplo, uma coisa que pode estar criando uma dificuldade grande na sua vida de crescimento. Você no passado doou uma roupa. você não se tocou e não lavou essa roupa, não lavou bem, lavado e tal, e doou para alguém. Você simplesmente pegou do guarda-roupa, pegou, está ali no uso há 10 anos, e vai e doou. Fez uma doação numa época de chuva, numa época de falta, numa época de carência. Você fez uma ação sensacional, não foi? Perfeito a sua ação. Entretanto, o que pode acontecer? A sua energia está impregnada na peça, na roupa. E a pessoa que recepcionou também vai passar a energia dela para aquela roupa. E vocês vão estar em emareamento quântico. Essa ligação quântica, essa ligação energética, existe. E é real. Basta você pesquisar. Existe. No momento em que vocês estão ligados, aquilo que o outro faz, de negativo ou de positivo, também transita na sua energia. E você fica ligado nisso. Até se desvincular, é muito complicado, é mais demorado. Então, muito cuidado nessas questões. Arquétipo negativo, na maioria das vezes, você deve eliminar. Um outro arquétipo negativo que pode estar prejudicando o seu ano. Não só esse, como todos os anos. Eu trabalho com a justiça. Então, todos os anos, alguém me questiona. Newton, doutor Newton, como que eu faço para ter sucesso no processo A, B, C, D? Tem que primeiro ajuizar essa devida ação. Ajuizo a ação. Mas, aí o que acontece? Fez todo o trâmite legal, mas aí temos a questão emocional. Temos a questão arquetípica. Vamos lá? Desenvolvimento pessoal na prática. Bom, quando a pessoa ajuiza a ação, ela fez uma ação lá de separação, uma ação do consumidor, e ela guarda com muita paixão, muito amor, muita raiva, alguns documentos que remetem ao processo que ela fez. Isso eu estou falando aqui rapidamente, só sobre essa questão de justiça. a pessoa ajuizou. E como o arquétipo é importante nisso? O que é um arquétipo? Documento, contrato, papéis que te ligam a épocas passadas, a problemas, a vitórias, são importantes para você, não são? Mas os papéis que te ligam a questões negativas, nossa, você tem que jogar fora, queimar, agora, agora. Você tirou a cópia, guardou. Enquanto o processo tramita, perfeito, deixa em casa. quando terminou o processo, queima, rasga, elimina, papel velho, jornal velho, extrato bancário antigo, de momentos em que você tinha dinheiro, momentos em que você não tinha muito dinheiro, a sua conta bancária está zerada, documento de cobrança, extrato de cartão de crédito, esse tipo de coisa antiga, pesada, você tem que eliminar. Pesquise bem qual é o período que você tem que ter esse documento guardado. Passou ali os cinco anos, mas pesquise e vai e rasga, joga fora. Determinados contratos, determinados documentos de outras pessoas, pessoas que até faleceram, você tem ali na sua casa, isso é energia pura. Pode ser positivo, pode ser negativo, mas na maioria das vezes é uma energia pesada que está transitando na sua casa. Até mesmo a foto, uma foto que você tem de uma pessoa muito querida, muito querida, e você chora todas as vezes que olha essa foto. Não importa quem é, você chora todas as vezes. Essa pessoa está pedindo no campo emocional, espiritual, que você a liberte. Como você vai libertar essa pessoa? Simplesmente tirando essa foto dali. Tem uma caixa postal, tem um outro lugar, deposite essa foto em outro lugar, guarde em determinado lugar, tire de casa. Pode ser o parente mais querido, mas se você se vê rotineiramente, como eu tenho uma analisanda muito querida, e ela explicou para todos nós, a nossa equipe, ela chorava compulsivamente todas as vezes que ela via foto do pai e da mãe. Só que qual o problema? Falecidos. Qual o grande problema? Ela sofreu muito com esses dois, com os pais. Sofreu muito. Ela apanhava quando era pequena, ela sofreu muita necessidade, falta, carência naquela época, e todas as vezes que ela olhava para a foto dos pais, que ela tinha isso guardado, tinha guardado até pouco tempo. Ela chorava compulsivamente, doía, porque ela lembrava se recordar. Toda vez que você se recorda de algo, como eu já falei nas aulas passadas, tem um arquétipo chamado âncora, e essa âncora você pode utilizar qualquer coisa. Vamos colocar aqui? Vamos pegar o nosso livro, O Poder, Os Milagres da Manhã. Da Manhã. Ok? Aqui você vai criar uma âncora. Olha, todo dia pela manhã eu me sinto bem, eu estou feliz. Pronto, eu tenho esse livro, eu aprendi que esse livro aqui é muito maravilhoso, tem dicas maravilhosas. Ótimo. Todas as vezes que você se sentir chateado, chateada, o que você vai fazer? Você vai olhar o livro, Os Segredos da Manhã, e vai ter ali, lembrar-se que você pode ser muito mais feliz hoje, pode ter mais felicidade, porque quando você começou a fazer as meditações desse livro, você se sentiu muito bem. Isso se chama âncora. E a foto é uma âncora tremenda. A foto, ela tem um poder de te imediatamente. transportar você passado, na hora. Então, nos dias que a gente fica, se pega naqueles dias que fica mais down, mais assim, para baixo, o que acontece? Você pega a foto. Então, você vai olhar uma foto que te faz bem, transformou ela numa âncora, e todas as vezes você vai se sentir bem quando recordar daquele momento através da foto. da mesma forma, a foto que te faz chorar, a foto que te entristece, a foto que te lembra de uma coisa negativa, um recorte de jornal, uma matéria de uma revista x, y, z, que te deixa chateado, chateado. Isso é energia negativa. O que você faz? Eliminar. Às vezes, você eliminar, vencer uma etapa, vencer o passado, é tremendamente difícil. Eu sei por isso, eu sei porque eu passei por isso inúmeras vezes na minha vida. Então, o que acontece? É muito importante que você comece a eliminar pequenas coisas. O talher quebrado, o talher amassado, o prato quebrado, trincado, o copo, esse tipo de coisa você vai tirando ali, depois você vai chegar num documento, depois você vai chegar na foto, que é mais pesado, e vai eliminando essas energias, passo a passo, até você conseguir transformar a sua casa num imã para o dinheiro. Obrigado. Obrigado. . Obrigado. Obrigado.